Bom pessoal, isso aqui, curta e compartilha se gostar Isso aqui é para mostrar a diferença da junta Do cabeçote, do motor 450, da linha 400 Tem uns cabeçote que tem a junta baixa E tem uns cabeçote que tem a junta alta Ó, essa junta aqui, que é da linha baixa Essa é para o cabeçote que está sem o rasguinho Que é esse o ringue aqui, ó Esse outro tem o ringue mais alto Tem que, muita gente não sabe disso Mas tem esse problema aí, ó Essa de o ringue mais alto tem que ser nesse que tem o rasgo Tá vendo? Aqui, ó, sem rasgo Não tem rasgo E aqui tem o rasgo Se você botar aquela que tem o ringue baixo Que tem o rasgo Ele vai pegar, porém, com pouco tempo ele vai vazar Tem dias que roda até um dia, mas tem dias que não Já esse alto, quando bota lá, ele resolve Para quem está acostumado, tem muita gente que não presta atenção nisso, né? Mas, é isso aí, ó A diferença, tem um desbaste aí, ó Se você prestar atenção Fica, ele é mais Tem o maior rasgozinho E o outro é reto É sempre prestar atenção na junta Que tem diferença de uma para a outra Não colocar Aqui tem a borrachinha baixa No que tem o rasgo E assim, rasgo já é aquela que é Vá